No final de 2005 eu posso dizer, seguramente, que eu passei o Natal mais triste da minha vida. Com certeza foi o Natal mais triste da minha vida. Eu me lembro que em 2002 eu passei o Natal 100% sozinho, num quarto de hotel, mas eu estava feliz, contente, porque eu estava vibrando numa vibração nova, numa energia nova, acontecimentos novos, numa ocasião. Mas em 2005, mesmo estando com a minha família, estando com os meus parentes, com as pessoas que eu mais gostava e gosto, foi o pior Natal da minha vida. E aquele Natal, ele me ensinou tanto, 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 que eu não posso deixar de abrir o meu coração pra você e falar um pouco dos ensinamentos que ele deixou pra mim. E, principalmente, que você extraia um grande e grave erro que eu cometi naquela época e que foi responsável por um acidente de carro, foi responsável por uma vida falida por um ano, foi responsável pela pior onda de acontecimentos ruins que eu tive. Olha que, na época, eu achava que aquela onda de acontecimentos ruins foi causada por má sorte, por maré de azar, por astrologia, numerologia, ou qualquer que fosse o elemento, a influência que falavam pra mim que era a motivadora de tantos problemas. Bom, mas deixa eu contar essa história pra você e, ao final dessa história, eu quero te dizer como eu consegui estar vivendo hoje um Natal melhor que o outro, ou uma época de final de ano melhor que o outro. E, pra ser sincero, hoje eu não me importo muito se é final de ano, se é começo de ano, eu consigo agradecer a vida que eu tenho e eu posso dizer que eu vivo a vida dos meus sonhos. Como você já sabe, o final do ano de 2005, e por incrível que possa parecer, aquele ano eu tinha acabado, tinha acabado de lançar o meu primeiro livro. Poxa, é um orgulho pra mim, um orgulho pra minha família lançar o primeiro livro. Era pra estar tudo certinho, era pra estar tudo bem, era pra estar tudo direitinho, mas eu acho que é aquele ano. Eu me debrucei tanto em querer fazer o livro do Acerto, eu coloquei tanta energia em querer fazer aquele projeto novo do Acerto, e junto com a minha parceira Patrícia Cândido, nós começamos a viajar ao Brasil e dar palestra. Só que o que pouca gente sabe é que em 2005, quando a gente decidiu pegar o livro da fita energética, colocar debaixo do braço e ministrar palestras sobre ele, em muitos casos, em muitos casos, a gente quase que pagava pra dar as palestras. Chegava nos lugares, o que a gente arrecadava com venda de livro, não pagava nem a estadia no hotel ou o aluguel da sala, que era utilizado pra palestra, e coisas do tipo. Então, o ano foi passando, a gente foi crescendo com a fita energética, foi dando certo em termos do projeto que a gente esperava, só que tinha um grande problema, tanto eu quanto a Patrícia, que estávamos com muita intensidade na divulgação do livro, não tínhamos dinheiro nem pra pagar as nossas contas. As coisas foram ficando pior, foram ficando pior, foram ficando pior, eu não conseguia sair daquele buraco sem fim. Vamos dizer assim, eu não conseguia sair daquele buraco sem fim. Então, o que aconteceu? Eu fui encontrar os meus parentes em São Paulo, no interior de São Paulo, e o dinheiro que eu tinha mal dava pra pagar a passagem aérea. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, pra ser sincero, fazia mais ou menos um ano, eu estava meio querendo repensar a vida, e o lado profissional, embora eu tinha acabado de escrever um livro, eu não ia bem, porque a gente sabe que o lado profissional, ele também se manifesta com prosperidade, eu não tinha a prosperidade dos meus sonhos. Pelo contrário, como dizem no interior, eu estava devendo até as cuecas, porque eu estava com a conta no negativo, todo final de mês pra pagar o aluguel da minha casa era difícil, e eu realmente olhava pra trás e falava assim, o que que deu errado? O que que deu errado? Eu fiz formação em química, depois eu fiz estatística, triunfei nas indústrias que eu trabalhei, só que eu tive uma opção de sair daquele trabalho e viver o meu sonho, viver aquilo que eu sempre acreditei. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu tinha essa vida financeiramente fracassada. Então, chegando no final do ano pra passar com os meus parentes, eu cheguei pra eles e falei, olha, o seguinte, vamos passar o final de ano, eu fiz um esforço pra vir pra cá, mas eu não comprei presente pra ninguém. Eu não comprei nada, absolutamente nada, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha irmã, pra ninguém. Eu não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel. Como é que eu ia comprar presente pras pessoas? Todo o dinheiro que eu tinha, usei na passagem de avião. E aquilo foi um dos piores natais da minha vida, não porque as pessoas se importaram com o fato de eu não ter dinheiro pra comprar presente, não ter dado presente pra elas, mas porque elas se importaram realmente com o fato de que eu não tinha um real, cinco reais, pra comprar um presente pra alguém. Elas olharam pra mim com tanta pena de mim. Puxa, foi essa a vida que ele escolheu pra ele. E essas pessoas, que são as pessoas que eu mais amo na vida, que são os meus parentes, elas não estavam me julgando, elas não estavam me condenando, elas estavam sentindo pena de mim. E essa pena que elas sentiam, eu causei isso nelas, porque eu passei uma impressão pra eles de tanto fracasso, tanta dor, de tanta pena, de tanta preocupação, que eles não conseguiam olhar pra mim e achar, ah, entendi, o Bruno tá numa fase difícil, mas vai passar. Não, elas tinham pena de mim. E eu não consigo esquecer o olhar de tristeza, o olhar de pena dos meus parentes naquela noite. Mas até aí tudo bem, né? O grande problema é que eu também, a partir daquilo, comecei a ficar com uma piedade, uma autopiedade, que me destruiu praticamente. E aquela autopiedade fez com que a minha vida estacionasse de um jeito terrível. E eu saí daquele Natal, que foi um Natal realmente humilhante pra mim, e eu não consegui limpar aquele sentimento, erguer a cabeça e falar, vamos lá, vamos em frente e tal. Eu tava realmente na lona. Eu tava na lona, não sei se você já passou por algum momento que você se sente na lona. E eu também, quando eu voltava pra minha casa daquele Natal, eu falava, puta, que merda. Que vida que eu tô fazendo. Eu amava o meu trabalho, eu acreditava em tudo que eu tava fazendo, mas tava alguma coisa muito errada. E o que não saiu da minha cabeça foi aquele sentimento de autopiedade. Cuidar de você, olha o que você fez com a sua vida, cuidar de você, cuidar de você. E o que aconteceu? Foi que em 2005, pra 2006, o ano começou, e eu comecei a melhorar, mudar, batalhar, mas aquele sentimento de autopiedade continuou comigo. E eu tenho certeza que ele foi um dos principais responsáveis pro acontecimento mais traumático que eu já tive até hoje, que foi um acidente de automóvel, em 2006. E esse acidente foi a pior e a melhor coisa da minha vida. Porque foi justamente aquele acidente em que quando eu achava que eu estava no fundo do poço, na lona total, eu bati de frente com o caminhão e a minha vida... Aí tudo que eu tinha, que parecia sólido e que eu estava retomando, ficou pior. E hoje eu sei que eu atraí aquele acidente pela autopiedade, pelo dó, pela pena que eu sentia de mim mesmo. Porque eu não sabia lidar com tudo aquilo que eu estava sentindo. E somente depois do acidente, eu percebi três passos simples, três caminhos simples, que você precisa utilizar na sua vida. para você não precisar passar pelo que eu passei, para você não precisar passar pela humilhação que eu passei, e se você sentir essa humilhação, que você se limpe dela logo, para que você viva os seus sonhos. E esses três passos simples, você pode modelar do jeito que você achar, não é uma forma completa de felicidade, ou uma fórmula completa, mas ela funciona. E principalmente o terceiro passo vai fazer com que você ache os seus próprios caminhos. Primeiro passo, esqueça pena de si mesmo. Esqueça a autopiedade. Olhe-se no espelho agora e veja se você tem dó de você. Se você tem dó do que o mundo trouxe para você. Se você tem pena do que as coisas aconteceram contigo. Se você tem pena das coisas que as pessoas fizeram contra você. Se você tem pena da dor e da doença ou da tristeza que te acompanha. Essa é a primeira coisa. Elimine isso de uma vez. Entenda que tudo foi aprendizado e bola para frente. A autopiedade te destrói. Segundo, e não menos importante, tenha sonhos. Ah, isso eu já ouvi em vários livros de autoajuda, Bruno. É verdade. Tenha sonhos e metas, mas tem um grande segredo para isso. Os sonhos e metas da sua vida tem que estar tão claro, tão claro que agora, quando eu falar você tem três sonhos e metas na sua mente, se eu falar para você agora, se você tem três sonhos e metas, você tem que ter em três a dez segundos esses sonhos e metas tem que estar claro para você. Tem que estar tão claro feito água limpa. Então, muita gente fala, ah, eu tenho sonhos. Então, me fala aí três sonhos agora claros, que em dez segundos você consegue falar deles e pensar neles com clareza. E o terceiro, que resolve tudo e abre novas formas de felicidade, que resolve tudo e abre novos caminhos para que você faça a grande diferença na sua vida, é busque ambientes enriquecidos. Busque ambientes enriquecidos. O que é buscar ambientes enriquecidos? É você se contagiar com coisas positivas. E é isso que vai fazer com que você descubra novas fórmulas de felicidade. Porque felicidade tem fórmula assim, eu não posso dizer exatamente qual é, mas várias coisas você pode usar para construir a fórmula da felicidade. E quando você busca ambientes enriquecidos com pessoas que estão buscando coisas igual a você, com pessoas que estão querendo igual a você, pessoas que estão batalhando igual a você, que têm ideias, pensamentos, e sonhos como você, você faz a grande diferença na sua vida. E é por isso que eu acredito que você também pode fazer a diferença como eu saí de um Natal terrível para uma vida que eu posso dizer que é a vida dos meus sonhos. E é isso que eu desejo para você, que você aplique essas três fórmulas simples na sua vida. Um, acabe com a autopiedade. Dois, tenha as metas e sonhos claros. Claros feito água. E três, busque ambientes enriquecidos. Ambientes de pessoas na mesma sintonia, na mesma proposta, no mesmo projeto de vida, na mesma vontade de buscar o que você busca. E é por isso que eu quero recomendar que você acesse um link que tem aqui em algum lugar nessa página. Se você está olhando no Facebook, é provável que esse link esteja aqui em cima. Se você está olhando no YouTube, é provável que esse link esteja aqui embaixo. E nesse link você vai ter acesso a um ambiente ultra-enriquecido para você conseguir colocar em prática esses itens simples. E acredite, hein? Nesse material que você vai acessar, você não vai conseguir só resolver a questão do ambiente enriquecido. Mas você vai também conseguir realizar seus sonhos com clareza e você também vai conseguir, com os instrumentos simples e fáceis, acabar com a autopiedade, que é uma coisa que te destrói. Eu espero que você acesse agora e que você também entenda que você pode mudar a sua realidade. Pelo amor de Deus, acabe com a autopiedade. A autopiedade vai te destruir. Eu espero que essa mensagem tenha feito você pensar que você pode ser o criador da sua realidade. Em 2005, a minha vida não era boa, não. Hoje, mais de 10 anos depois, eu posso dizer que eu vivo a vida dos meus sonhos. E sabe por quê? Porque eu posso criar a minha realidade. Não importa o quão ruim esteja a sua vida hoje, você pode mudar. É isso que eu acredito, é isso que eu desejo e quero de coração ouvir a sua história de sucesso daqui a uns tempos. Eu tenho certeza que ela vai chegar para você. Aqui embaixo sempre tem um lugar para você deixar o seu comentário, comente, me diga o que você achou desse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, tem um link aqui embaixo, um botãozinho, para você se inscrever no nosso canal e também dar a sua curtida aí, que essa curtida dá uma grande ajuda no nosso vídeo. Um beijo grande para você. Eu acredito em você, senão não estava aqui.